Esquecer, querer aliviar a cabeça, conhecer pessoas, tanto que ele interage com um cara pouco tempo depois, ali no outro momento ele conversa com um cara da rua também, ela é uma outra pessoa que teoricamente, ele pode ter uma relação de bate-papo, jogar a conversa fora, falar um monte de merda e a pessoa não faz parte da vida dele, então ele tem essa liberdade de poder falar de repente, bombagem. Só que ao mesmo tempo, também talvez seja por causa da bebida, tem essa questão do Gomes, ele está frágil, ele tem essa fragilidade e a partir do momento que ele pede ela para fazer aquilo, de falar aquilo para ele, é um momento muito frágil seu e isso ela percebe, o que a gente já está conversando, que ela é mais, nesse momento ela é mais esperta do que você, porque você está destruído e ela talvez já tenha vivido isso, mesmo ela sendo bem mais nova do que você, ela já percebeu isso em você. E isso gera essa possível cumplicidade, mesmo que superficialmente, ela está apagando, ela está falando levantar... Ah, ele já sai direto do café, você sai direto do café... Você gosta de rolar na grama... Juventude transviada... Ação! É, você vem. Pode vir, Duda. Eu vou pegar uma copa... Tem que fechar a loja de conveniências, tem que 3. Cortou, cortou. Deixa eu pegar uma copa. Tá. Que lugar é esse? Cena 8, take 1. Cadê o papo? Vem cá pra fazer uma foto estranha. Vem cá, rapaz. Eu sou assistente do Gustavo. Vem cá, Gustavo. Tira a foto.